7 horas e 7 minutos. Política, com Fernando Mitri. Maduro tem o controle da organização, do funcionamento e da fiscalização de todo o sistema eleitoral do país. Tudo isso na mão dele. Mas tem mais, ele não admite candidatura que possa representar algum perigo, nada de nomes competitivos. Depois de impedida a candidatura de Maria Corina Machado, sua substituta também não conseguiu registro. Outra candidatura barrada. A situação só piora, provocando agora a reação do presidente Lula, que saiu de sua condição de velho aliado para dizer que é grave o que acontece na Venezuela. Depois daquela nota do Itamaraty abrindo espaço para a crítica brasileira a essas ações da ditadura de Maduro. É pouco, mas vai marcando uma nova posição. Não dava mais para o governo brasileiro continuar fechando os olhos ou sendo complacente com as mazelas que acontecem na Venezuela. A fala de Lula, depois da nota do Itamaraty, continua sendo o mínimo a ser feito. Mas marca uma nova fase na relação com o regime de Maduro.